Ó Nossa É isso que acontecia Acabei de mexer, ó A gente fechou a porta e estourou a banheira lá Não, a gente tomou um susto aqui, velho A gente... Nossa, olha lá Tá até vazando Vou até desligar aqui o... Meu, não adianta, eu tenho que filmar a história desse golfe O cara tá gravando Oi, esse golfe não sai desse cantinho dele, mano Ô, Garro, o que acontece com esse carro, mano? É pra combinar com o carrinho nosso que trabalhar Pro chão também O problema é que é o dono Ah, pronto Agora, o que o dono tem a fazer com a história? O dono foi desligado demais Colocar ele no dentinho pra fazer uma competição Ah, pronto Ah, pronto Mano, já trocou o mocinetes, acho que esse aqui é a terceira, já ou a segunda? Nesse lado é a segunda Ah, quer dizer, você trocou do outro lado alguma vez Desse lado aí? É Foi quatro Vai falar que não? Sei lá Socorro na rua então Não tem como negar porque tem entrega Pega o seu óleo de peroba lá pra passar na cara de pau Socorro Não tem nem como negar porque tem outra testemunha Ele vai me desmentir Olha lá, olha lá Inclusive ele me encheu, eu, mano Não, agora é bom que já desmonta tudo, né, véi? A gente foi lá pra tentar resolver o problema, que ele saiu com a corda depois de buscar de corola, você lembra? Pois é A gente tava arrumando e já saiu a testar o carro com a corda Falava, primo, fica o telefone ligado aí Era cinco minutos Era cinco minutinhos o telefone tocava, ô, então Fala, manda a localização que eu tô indo Vai fazer uma baixada da bolinha Baixada da bolinha A bolinha de uma cinética de lá Você passa na beira do meio de você, só bolinha Parece que tem uma brincadeira de olhar uma burquinha lá Ai, mano Isso aí é a profissão do André Acerto que tem o André, tem que tirar a cara Não, mas lá e lá, a gente acertou Ai, dessa vez não era Ai, aquele dinheiro, não, é daquele lado Não, não é de curto, né? Não, lá, nós tínhamos acertando a posição do eixo, acertou Aí a caixa de direção começou a razar Ficou eu e o André umas duas horas Tem tudo a ver, né? É Vai fazer os amortecedores pra baixar mais ainda Não, e vazou óleo dos dois lados da caixa ali, né? Ah, não, é que escorreu daqui pro outro lado lá Ah, tá Mas O moço é de ficar de direção Vamos que vamos Sabe o que eu acho, né? Vamos lá É Isso que é bom ter menino mago, né? Eu vou colocar o lado igual eu André, eu vou soltar na longarinha Você quer colocar na longarinha desse lado aí? Vai ter que descer o agregado É demais É isso É devagar Devagarinho até embaixo Não é de devagarzinho, né? É esse sim, hein, Gordavão? Esse é o bozão que eu faço aqui Esse é o Gordavão Lembrou quatro cards Ele falou isso, tá vendo? Não falou Tem cinco soldos aqui E a última tá vazando, né? Tem que ver o card É, não, card Tem ideia com o que eu vou gastar nesse trampolim? Então beleza Vou fazer quatro pra ver isso Eu nunca tinha visto Eu achei que ficou, meu, perfeito E agora a gente vai fazer o quê? Esse carro foi feito em uma instalação de suspensão a ar nele Porém, a gente vai fazer algumas modificações Que é tirar o sistema Super Black de gerenciamento e colocar o sensor Nós vamos melhorar a questão de regulagem dela ali Que agora vai ficar com o sistema inteligente Com correção de altura, né? E a gente vai fazer a instalação Porque ela tem um som bem forte Vai mudar Lá dentro já tinha um painel de módulo O Peterson vai tirar aquilo Aliás, já tirou E a gente vai fazer uma instalação lá dentro do bloco Porque misturou o bloco com o som, o mangueiramento Tava um negócio meio misturado, tudo virado E agora a gente vai fazer aquele trampo fino Que vocês conhecem Que é tudo separadinho A gente vai colocar o bloco Eu vou mostrar pra vocês aqui mais ou menos A ideia que a gente vai fazer Que já é aqui Meu, o carro tá top Banco, tudo de couro Meu, pensa no carro da hora Essa é a saveira do Titã, né? Tava vendo aqui Cara, a g4 E aqui, ó Só uma préviazinha, ó Aqui, ó Já tem o bloco de ar instalado Tá vendo ali, ó Tá solto aqui Porque ele tava junto No painel de módulo que tinha aqui Então o que a gente vai fazer A gente vai arrancar tudo isso aí Vai revisar a instalação Vai mudar as mangueiras ali de lugar Passar melhor Porque as laterais ali não tá se encaixando E eu tenho um pouco de tique com isso aí Porque, sei lá Eu acho que tem que ficar tudo encaixadinho certinho A gente não pode tirar a originalidade ali de dentro, né? E largar tudo desencaixado Por causa de uma mangueira A gente vai fazer também Os amantecedores e torre de anteira Porque esse carro tá A barra de direção Tá fora ali O braço da direção da torre Então quando o carro ergue Ele sai muito do alinhamento Daí o carro fica passarinhando O carro tá ruim de andar Quando pega alta velocidade aí na berg Você pega lá seus 100 por hora Ele já começa a ficar estranho Se perdendo Então a gente vai resolver Todos esses problemas que ela tem E dependendo até Dar um tapinha na altura A gente vai desmontar primeiro Pra ver como que vai ficar Só posso garantir uma coisa Vai ficar tão top Quanto todos os carros que saem daqui Então vamos que vamos Você quer saber? Eu acho que Meu, preta Eu tô tentando lembrar Eu acho que a gente não fez Nenhuma saveira preta aqui E o que a gente vai colocar também Que é o sistema de sensor Eu vou mostrar pra vocês Todos eles ali instalados As posições que fica Como que funciona certinho No eixo Na bandeira dianteira Então meu Vai ser um upgrade nervoso Nesse carro aqui Espero que vocês acompanhem lá Esse vídeo Porque vai ser top Beleza? Aqui galera Eu sugeri inclusive Pra ele Pra gente fazer uma Aquela suporte ponta de eixo Com a bolsa deslocada Só que pra ele Ele não tá servindo muito Pela cidade que ele mora Tem muito quebra-mola Muito alto lá e tal E com o eixo A bolsa fora Ela não vai erguer muito Além de um dedo do pneu Rede pneu Então a gente não vai fazer Esse trabalho agora A gente já traseira A gente vai acabar mantendo Nessa altura Mas a gente vai fazer Aquele trampinho na frente Que tem um pouco de recurso Ali pra baixar e erguer bem Mas quem sabe aí no futuro também A gente já não faz Esse trampinho do eixo aí E deixa a metade Dessa roda batendo Do jeito que a gente gosta Aí fica bom hein Da hora hein Imagina Essas rodas aqui Meu Se baixo baixasse bem mesmo Ia ser diferenciado né O motor que é o seguinte A cidade dele Ele já colocou a ar Por causa da necessidade de erguer É bonito O baixo Filé Só que a hora que vai andar Pega muito nos quebra-mola Que é muito alto Lá no site dele Então ele preferiu Falou meu Vamos deixar assim Vamos fazer erguer bem Quando para baixo Porque senão Vai acabar com o carro A gente zela demais O carro aqui A gente vai ficar destruindo No chão E ralando Acabando com tudo Então vamos deixar o eixo Pra depois Vamos resolver essa frente Porque o carro Tá sem estabilidade Tá ruim de andar Tá a instalação Meu Tá perigoso aquilo ali Vamos resolver Pra não ter problema Galera aqui o seguinte Ele tava trabalhando Meio que Com uma posição aqui Atrás do porta-módulo E o filtro Deitado Ele não ajuda muito Porque ele passa Um pouco de água Deitado Então Uma coisa que tá acontecendo Também Que ele esqueceu Que tá escapando a mangueira Aqui Porque tava forçando O filtro A hora que apertava Tudo no lugar Aqui O filtro ficava forçando E acabava escapando A mangueira Então a gente vai modificar Isso aqui Vai lá no cilindro O cilindro tá Embaixo do carro Junto com o compressor Talvez eu vou jogar Até o compressor aqui Pra ele ficar Na instalação Aqui dentro Certinho E deixar só o cilindro Lá fora Porque esse carro O som dele Ocupa todo o espaço Aqui pra fazer A instalação dos módulos Então provavelmente Já vai vir aqui Já calculei O bloco Com toda a instalação Aqui Talvez o compressor Do outro lado Ou até mesmo Aqui junto Embaixo do banco Uma coisa que tá Diferente do que eu faço Também O pressostato Tá direto aqui E com fio Ligado direto Do compressor Normalmente Eu mudo isso aqui Porque O compressor Quando liga direto No pressostato Ele vai com o tempo Vai fadigando O pressostato Ele vai queimando Então ele rapidinho Acaba dando problema Lá no pressostato A gente normalmente Usa relé De 70 amperes Que é bem forte Que aguenta E o pressostato Serve só pra dar um sinal Pro relé ativar E desativar o compressor Então isso aí Então isso aí É uma instalação padrão Minha Que não fica incomodando Não fica dando problema Em compressor Em pressostato Nada Então a gente já vai mudar Isso aqui também E principalmente Essa parte do mangueiramento Aqui pra eu conseguir Encaixar melhor Esse acabamento aqui Pra hora que fizer o aparta-modo Ficar tudo bonitinho Vai ficar tudo preso Né André? A gente vai fazer um negócio Também aqui Aquele Simples e objetivo Mas vocês estão ligados Já como é que fica Carpeia no padrãozinho Original A gente vai deixar O mais escondidinho Impossível Aparecendo só o que realmente Interessa aqui Além da estética A gente preza muito E a qualidade da instalação Pra não ter problema Que isso aqui É sério Às vezes você tá longe Tá na rua Escapa uma mangueira Tudo por Ficar fora de posição As coisas e tal Isso aí é meio complicado Então Vamos arrancar tudo E vamos fazer de novo Vocês viram que eu mexi no bloco Né? Ó Nossa É isso que acontecia Acabei de mexer A gente fechou a porta E estourou a mangueira Não A gente tomou um susto Aqui A gente Estou até vazando Vou até desligar aqui Agora você imagina O cara dirigindo O carro ali E dar uma desce Então é o seguinte Eu vou encerrar Esse vídeo por aqui E convido vocês A vir assistir O projeto De saber Como que vai ficar Toda a reinstalação Com o sensor Eu vou mostrar funcionando Porque assim não dá Aspensão ar Tem que funcionar certinho Beleza? Tamo junto Vamos que vamos Que vai vir o vídeo dela já Com a montagem Daqui a pouquinho Segura aí Tchau 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 Tchau. Tchau.